Na delegacia de Barueri, uma história de crianças retiradas de casa, que termina com um casal preso. Eles chegaram aqui na delegacia querendo informações, querendo saber se havia acontecido alguma coisa com os filhos, porque eles não estavam em casa. José e Lilian detidos ao denunciar o desaparecimento das filhas. Mas que escondiam dentro desta casa uma história assustadora, de dor, de medo, de crueldade e desrespeito que o Cidade Alerta conta agora. O caso veio parar na mesa desta delegada na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. O casal José Donizete e Lilian Brandão foram presos acusados de maus tratos e de submeter as filhas a sofrimento contínuo. Durante dois anos, as crianças foram comercializadas pelos pais. O casal foi preso e recebeu a notícia ainda na delegacia. Segundo a polícia, a história ficou conhecida quando o casal achou que as filhas tinham sido sequestradas. Essa história começou a ter o desdobramento no momento em que o casal chegou na casa onde mora. Um apartamento fica nesse prédio aqui. Ao entrar, eles perceberam que as crianças não estavam, os filhos não estavam lá. Decidiram então tentar entender o porquê. Tinham a informação de que os filhos foram levados até um abrigo. Foram até lá os dois, o homem e a mulher. Ao chegar nesse abrigo, receberam informações de conselheiros tutelares de que não receberiam as crianças e que, para ter mais informações, eles deveriam procurar a delegacia. Foi exatamente ao chegar na delegacia que eles descobriram que seriam presos. Receberam voz de prisão. Tudo isso porque uma das filhas, vítimas da violência, decidiu contar o que teria acontecido. Contou para uma irmã que vinha sofrendo um trauma muito grande. E que, por conta disso, o pai, o padrasto e também a mãe eram os principais suspeitos de praticar tanta violência dentro e fora de casa. As meninas mais novas revelam para a irmã mais velha o que estava acontecendo, porque a irmã mais velha, como trabalha o dia todo e estava fora de casa e nem imaginava o que poderia estar acontecendo, as meninas mais novas de 9 e 12 anos de idade contam para a irmã e, no mesmo momento que a irmã fica sabendo, ela já vem com todos os irmãos para a delegacia. Nós calculamos aqui, pelos relatos, analisando os relatos de forma conjunta, por volta de dois anos que eles já são submetidos a essas violações todas. Era a própria mãe quem negociava a filha. A Lilian, pelo que ela mesma falou, ela já se dava à prostituição, até por conta de ser usuária de drogas e precisar sustentar o próprio vício, até que, em dado momento, passou a agenciar as meninas também. Policiais seguiram, então, até a casa da família. Esse é o quarto onde ficavam as crianças, onde os filhos dormiam. A casa, na realidade, é dividida em vários cômodos. Aqui dormiam as três crianças, uma irmã mais velha, que foi quem ouviu dos irmãos tudo o que eles sofriam e ajudou com a denúncia feita à polícia civil. A gente percebe que as crianças estavam em uma situação um tanto quanto delicada também com relação ao local onde elas dormem, um local abafado. A gente percebe que tem uma janela, mas mesmo assim, um calor muito grande aqui dentro. E os policiais trabalham agora justamente olhando tudo isso para saber se outros crimes eram enfrentados por essas crianças em meio a tudo isso. Este bilhete foi encontrado na bolsa de Lilian, feito por uma das filhas. Ela tentava alertar a mãe dos abusos que aconteciam dentro de casa. Nós encontramos na carteira da mãe um bilhete manuscrito e, provavelmente, já com um tempo, por conta da situação do papel, ela falou que depois a menina teria desmentido. E ela simplesmente deixou para lá e guardou o bilhete na carteira. Segundo a polícia, há dois anos, o homem que deveria proteger as meninas abusava da confiança delas. Após as práticas, ministravam o contraceptivo de emergência, de urgência, que eles denominam a pílula do dia seguinte, para evitar uma gravidez indesejável. O filho, em determinado momento, ele se deparou com o pai, praticando o ato com uma das irmãs e, para que ele ficasse em silêncio, o pai passou a presenteá-lo com bicicleta, com celular, para que ele ficasse em silêncio. Em meio a tudo isso, a polícia também conseguiu, através dos levantamentos, identificar um outro homem que também abusava de uma das crianças. Um sujeito de 54 anos, que trabalha como professor e que é pai de dois filhos. Ele teria tido acesso à menina a partir da mãe dela e conseguia, segundo os investigadores, ter acesso à criança pelo menos duas vezes a cada mês. As meninas continuam em um abrigo e os envolvidos devem ficar presos por pelo menos 30 dias. Eles são acusados dos crimes de estupro de vulnerável, dos crimes de favorecimento à prostituição e também de corrupção de menores.